Residencial Dom Bosco, um condomínio fechado com toda a segurança pra você e pra sua família e sucesso de vendas. Sucesso mesmo e já tá acabando, né Tiburcio? Últimas unidades, corram pra cá, senão vão perder essa chance. Ó o endereço, ó. Rua Antônio Gandini, número 100. Você está a 100 metros da estação Dom Bosco do metrô. Da estação Dom Bosco e de tudo que tem próximo, escolas, faculdades, o centro bancário de Itaquera, tudo que você precisa está pertinho da sua casa. Você está na região de Itaquera, está procurando, não quer morar em apartamento, quer morar no seu sobrado, então pode correr pra cá porque está muito fácil pra você comprar o seu. Bom, sobrado de dois dormitórios com garagem de bússia. Garagem e o que é importante, muito lazer. Uma churrasqueira, área verde, liberdade pra criançada, total. Tudo isso com segurança 24 horas por dia. Tá, porque o condomínio é fechado, cercado com toda a segurança. E pra você comprar o seu, aí uma das razões pela qual eles estão realmente arrebentando de vender, é a seguinte, ó, sabe quanto você vai dar agora de entrada? Fala, Tiburcio. Zero de entrada e apenas 290 mensais. Zero de entrada, 290 reais por mês e ainda tem as facilidades da caixa. Garantia de entrega em dezembro, financiamento pela caixa, uso do seu fundo de garantia, tranquilidade total. Então quem tem fundo de garantia pode ficar com a prestação menorzinha ainda. É mais ainda a prestação. Então você tem que passar aqui e conversar com eles. Tem plantão todos os dias, na rua Antônio Gandini, número 100, a 100 metros da estação Dom Bosco do Metrô. Vendas, Lute. E os telefones? 6286-2502-6179-0950. Vem.